Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Estamos chegando ao final de mais uma semana compartilhando poesia aqui no nosso canal e semana essa dedicada ao Primo Levi do seu livro Mil Sóis, publicado pela editora Todavia. E o Primo Levi, para quem não sabe, vou ler aqui na orelha do livro, nasceu em Turim, na Itália, em 1919, onde faleceu em 1987. Ele era formado em Química e foi enviado ao campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra. E os poemas, como você percebeu, são todos ligados com alguma relação a esse período em que ele passou no campo de concentração, as experiências que ele viveu. E eu deixo aqui também a dica, eu procurei assim rapidamente, não encontrei aqui, mas quem puder, leia o livro É Isto, um homem, do Primo Levi, que conta a sua experiência no campo de concentração. Ele e com as outras pessoas que lá estiveram, uma página abominável da nossa história, da história humana. E eu tenho certeza que vale muito a pena você conhecer esse lado. Primo Levi, além do livro É Isto, um homem, também publicou contos, ensaios, relatos e poemas. E esse livro aqui, mais uma vez, obrigado, Tiaia, ela que nos encaminhou esse livro para a gente poder compartilhar com vocês a poesia aqui. E para fecharmos a semana, eu vou ler para vocês o poema Canto dos Mortos em Vão. Sentem-se e negociem à vontade, velhas raposas prateadas. Vamos emparedá-las num palácio esplêndido, com comida, vinho, boas camas e fogo, contanto que negociem e acordem as vidas de nossos filhos e as suas. Que toda a sabedoria da criação concorra para abençoar suas mentes e as conduza pelo labirinto. Mas fora, no frio, as esperaremos nós, o exército dos mortos em vão. Nós do Marne e de Monte Cassino, de Treblinka, de Dresden e Hiroshima. E estarão conosco os leprosos e os tracomatosos, os desaparecidos de Buenos Aires, os mortos do Cambodias e os que vão morrer na Etiópia, os derrotados de Praga, os exangues de Calcutá, os inocentes massacrados em Bolonha. Ai de vocês se saírem desacordo, serão esmagados em nosso abraço. Somos invencíveis porque vencidos, e vulneráveis porque já extintos. Nós rimos de seus mísseis. Sentem-se e negociem até que suas línguas sequem. Se persistirem o dano e a vergonha, nós as afogaremos em nossa podridão. Canto dos Mortos em Vão De Primo Levi Encontrado neste livro Mil Sóis, publicado pela editora Todavia Fiquem todos bem E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro